Nós, humanos, caminhamos sobre a Terra por milênios, navegamos por seus mares e mergulhamos em suas profundezas. No entanto, o desejo de conquistar o céu, de voar entre as nuvens como pássaros, sempre cativou nossa imaginação. O voo, esse ato magnífico de desafiar a gravidade, é uma prova da engenhosidade humana e da nossa sede insaciável por exploração. Dos primeiros mitos de Ícaro à conquista inovadora dos irmãos Wright e Kitty Hawk, o sonho de voar nos impulsionou para a frente. Hoje, a aviação é parte integrante do nosso mundo globalizado, conectando pessoas, culturas e economias como nunca antes. Cada vez que uma aeronave levanta voo, ela incorpora o ápice de séculos de inovação e nosso fascínio duradouro pelas possibilidades ilimitadas dos céus. Mas o que exatamente torna o voo possível? Como um enorme tubo de metal pesando toneladas consegue decolar do chão e planar suavemente pelo ar? A resposta está em entender as forças fundamentais que governam o reino da aviação. Forças que vamos explorar na próxima sessão. Para realmente compreender a maravilha do voo, precisamos entender a dança delicada de quatro forças fundamentais. Sustentação, peso, tração e arrasto. Essas forças, interagindo constantemente, determinam se um objeto voa pelo ar ou permanece em terra. A sustentação é gerada pela forma das asas, especificamente sua superfície superior curva e a parte inferior mais plana. Conforme a aeronave se move pelo ar, a forma das asas força o ar a fluir mais rápido, por cima do que por baixo. Essa diferença na velocidade do ar cria uma diferença de pressão, com menor pressão acima da asa e maior pressão abaixo. Essa diferença de pressão gera uma força ascendente, a sustentação, que empurra a asa e, consequentemente, toda a aeronave, para cima. Opondo-se à sustentação está o peso, a força exercida pela gravidade sobre a massa da aeronave e seu conteúdo. A tração é a força que impulsiona a aeronave para a frente, superando a resistência natural do ar. Essa força é normalmente gerada por motores, sejam eles movidos a hélice ou a jato. Por fim, temos o arrasto, a força que resiste ao movimento da aeronave pelo ar. A chave para o voo está no delicado equilíbrio e na interação dessas quatro forças. Quando a sustentação supera o peso e a tração supera o arrasto, a aeronave sobe para o céu. Compreender essas forças fornece um vislumbre da física elegante que governa o mundo da aviação. Um voo é muito mais do que apenas decolar e pousar. É um processo cuidadosamente coreografado com fases distintas. Cada etapa é projetada com segurança e eficiência em mente. A jornada começa com a inspeção pré-voo. Depois, vem o taxiamento e a decolagem. A fase de subida e cruzeiro segue. Finalmente, a descida e o pouso. No mundo da aviação, embora a tecnologia desempenhe um papel crucial, o elemento humano permanece primordial. No coração de cada voo bem-sucedido, está uma equipe altamente qualificada e dedicada trabalhando em perfeita harmonia. Os pilotos e sua tripulação. Eles são os guardiões do céu, garantindo a segurança e o conforto de todos a bordo. Os pilotos são mais do que apenas operadores de aeronaves. Eles são aviadores habilidosos, tomadores de decisão e líderes. Eles passam por treinamento rigoroso, acumulando milhares de horas de experiência de voo e possuem um conhecimento profundo de aerodinâmica, meteorologia, navegação e sistemas de aeronaves. O comandante, o piloto em comando, tem a responsabilidade final pela segurança e bem-estar dos passageiros, tripulação e aeronave. O primeiro oficial, o outro piloto na cabine, compartilha a carga de trabalho com o comandante, auxiliando na navegação, comunicação e monitoramento da aeronave. Mas a tripulação de voo vai além da cabine. Os comissários de bordo desempenham um papel vital na garantia da segurança e do conforto dos passageiros durante o voo. Eles são treinados em procedimentos de emergência, primeiros socorros e gerenciamento de passageiros. Nos bastidores, uma vasta rede de pessoal de terra garante operações tranquilas. Os controladores de tráfego aéreo guiam as aeronaves pelos céus, evitando colisões e garantindo o fluxo seguro e eficiente do tráfego aéreo. A coordenação e colaboração perfeitas entre pilotos, membros da tripulação e pessoal de terra são uma prova do trabalho em equipe que sustenta a indústria da aviação. A coordenação e colaboração Abertura